Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui, o senhor é ministro do Brasil inteiro. Porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento e não é o seu papel. Como? Não é o seu papel. Eu acho que em relação à questão da senhora Luciene no ministério, eu acho que já falei que ela era representante indicada por associações. Agora uma coisa que eu preciso dizer, e isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos. E se a vossa excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe. O governo que a vossa excelência faz parte teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional, e aí sim, sou lá para a nossa democracia, e com muito orgulho derrubamos esse governo. Passa agora a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhor Ministro, antes de fazer os questionamentos em relação ao requerimento, eu vou questionar o Ministro em relação à exposição inicial dele. O Ministro colocou, e é de fato o papel do Ministro dos Direitos Humanos fazer visitas e conhecer o sistema prisional brasileiro, que já visitou 13 presídios diferentes nesse ano. Quero questionar o Ministro quantas associações de vítimas de crimes ou quantas vítimas de crimes foram recebidas ou foram visitadas pelo Ministério, se há essa preocupação, porque eu apenas escutei no final da exposição de vossa excelência, Ministro, essa preocupação com, olha, agora no final do ano, depois de todo o trabalho do Ministério, que nós vamos lançar um observatório, uma política para as vítimas de violência. Agora, no final do ano, nós vamos olhar para, vamos lançar um programa para olhar e para cuidar dos policiais que são trabalhadores e são trabalhadoras. Vossa Excelência também coloca que este é um governo que tem como uma das suas marcas a defesa da democracia. E eu quero questionar, Vossa Excelência, em relação a esse episódio da Dama do Tráfico, ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo, passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo, o que evidentemente é falso. Mas isso foi afirmado por parlamentares da base do governo e por ministros por parte do governo. E a liberdade de imprensa, sabemos, ministro, é um direito humano fundamental. E eu não vi nenhuma manifestação, pode ser que tenha sido um erro, um lapso meu, mas eu não vi nenhuma manifestação por parte de Vossa Excelência ou de Vosso Ministério em solidariedade a ataques difamatórios criminosos, injustos, contra a editora do Estadão, Andresa Matais, e também contra os, salvo engano, os dois autores da reportagem, os jornalistas André Schauders e também Tássio Lohan. Também quero questionar, senhor ministro, sobre as fotografias postadas pela Dama do Tráfico depois de reunir com a coordenadora do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, que mostra que a relação do Ministério com a Dama do Tráfico, que é membro do Comando Vermelho, não se resume a este evento colocado como um evento isolado. No caso do Ministério da Justiça, nós temos a informação oficial de que por quase três meses os servidores do Ministério da Justiça trabalharam nas demandas dessa ONG do Comando Vermelho. Eu quero questionar, Vossa Excelência, se houve algum tipo de trabalho, se houve alguma recepção de demanda dessa ONG por parte do Ministério de Vossa Excelência, quais foram essas demandas e se servidores trabalharam em cima dessas demandas, como a gente viu acontecer no Ministério da Justiça, principalmente dada essa recepção que eu coloquei à Vossa Excelência da coordenação do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção aos Direitos Humanos. Também gostaria de questionar, Vossa Excelência, sobre o enfrentamento ao crime organizado. A gente sabe que o crime organizado no Brasil administra os presídios e Vossa Excelência disse que esteve em 13 presídios diferentes e quero questionar qual é a política que está sendo tomada pelo governo, quais são as políticas que estão sendo tomadas pelo governo para enfrentar o crime organizado, principalmente dado que eles administram os presídios e que os chefes do crime organizado no Brasil muitas vezes lideram o crime de dentro desses presídios. E o que está sendo feito também para combater o crime organizado de dentro das instituições públicas, de gente com mandato, de gente com representação institucional. Nós temos, só para citar um exemplo, no meu caso, a cidade de São Paulo, capital do estado que eu represento, nós temos um caso que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo em que a Polícia de São Paulo acusa o ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de mandar matar seu próprio assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, porque este ex-assessor deste parlamentar teria parado de repassar propina, teria parado de repassar propina para o PCC e repassar apenas para aquele vereador. E um outro ponto que Vossa Excelência colocou, de que enquanto nós estamos aqui, tem crianças sem creche, tem filhas e hospitais. Aproveitando a afirmação de Vossa Excelência, quero saber a manifestação sobre o corte de R$ 3,8 bilhões dos hospitais promovidos pelo governo Lula e também do material didático promovido ambos pelo governo representado por Vossa Excelência, enquanto a dívida de R$ 7 bilhões foi perdoada por parte de empreiteiras corruptas recentemente em iniciativa do governo de que Vossa Excelência faz parte. São os questionamentos, ministro. Deputado Kim, boa tarde. Eu acho que em relação à questão relacionada ao recebimento da senhora Luciene no Ministério, eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos e de tudo o que aconteceu. Eu já respondi à sua questão. Em relação ao recebimento dessas pessoas em agendas no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordado comigo. Falamos e depois o senhor faz videozinhos, cortezinhos, para dizer que venceu o debate. E isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema direita. Isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias, como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então, o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura. Como eu já disse, o grupo com o qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos. E, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Não, não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui atacar grupos de deputados. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente. É meu direito fazer isso. Porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel. Como? Não é o seu papel. Como ministro de Estado, senhor não é ministro de governo, senhor ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim, sem acusações às parlamentares. Eu tenho o direito de me posicionar politicamente porque fui vítima de ataques. E posso mostrar aqui, o deputado faz uma série de videozinhos. Coloca aqui uma série de posts atacando a minha honra, fazendo insinuações. E, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa que o deputado faz de maneira sistemática. Quero reafirmar o que disse. O deputado vem atacando, fazendo insinuações que considero eu que são insinuações de caráter criminoso. Deputado, inclusive, o seguinte, se o senhor acha que há alguma coisa de errado com as condutas que são tomadas pelo ministério, tome as providências cabíveis. Caso contrário, o senhor estará prevaricando. Tome as providências que tem que tomar. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar minha solidariedade com alguém que vem sendo atacado sistematicamente pelo senhor e pelo seu grupo, pelo seu grupo. Aliás, vou reformular o que eu disse. Não é pelo senhor e pelo seu grupo. Por um ex-membro do seu grupo com quem o senhor disse que tem afinidades ainda em nota pública, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti, que tem sido vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo e que não aceita o trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti. Deputado, aqui um minuto para a sua réplica. Pedir para agregar o tempo de liderança, presidente? Pois não. Vamos lá. Do xilique aqui do ministro, o primeiro ponto que eu preciso colocar... Me perdoe, me perdoe. Primeiro ponto que eu preciso colocar... A palavra está comigo, deputado Sola. Eu estou lhe pedindo a... Deputado Sola, por favor, dirija-se essa presidência que a presidente toma providências. Eu estou pedindo a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, qual é o artigo, deputado? Não, questão de ordem no meio da fala de outro deputado não existe. Ele está na réplica. Por favor, deputado Kinho. Não existe questão de ordem no meio da fala do deputado. Está parteando. Eu não entendo esse desespero que está permeando aqui, parece, esse desequilíbrio que está permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte de deputados da base do governo. Primeiro, porque, senhor ministro, vossa excelência está mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se vossa excelência só assiste rede social de recortes, vossa excelência apenas encontrará recortes. Agora, se quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se vossa excelência quiser assistir ao nosso debate, fazer parecer que vence, não. A pessoa assiste o debate na íntegra e ela tem opinião própria. Evidentemente que eu vou postar nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte, e nada mais além disso. Outra relação, um ponto que, bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né? Vossa excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, vossa excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, vossa excelência não falou sobre a reunião da coordenadora do Ministério de Vossa Excelência com a ONG do Comando Vermelho, vossa excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas, vossa excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela Polícia Civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar, inclusive, um ex-assessor justamente para pagar, de mandar matar um ex-assessor justamente para pagar essa dívida de sangue com o crime organizado, colocou que eu faço insinuações difamatórias que eu estaria prevaricando. Ora, ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades, se eu estou cometendo tais ilegalidades, seja no âmbito criminal, no âmbito cível, vossa excelência já teria, não tenho a menor dúvida, me processado faz tempo, não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias... Então, senhor ministro, vossa excelência colocou que eu faço insinuações difamatórias, o que eu poderia até estar prevaricando, se não tomasse uma atitude contra o Ministério de vossa excelência, pois, muito bem, então, vossa excelência pode ingressar com ações judiciais contra mim, pode me processar contra todas essas insinuações que vossa excelência acredita serem difamatórias, não é isso que vossa excelência colocou no início da sua exposição? Vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado, pois, muito bem, se eu disse alguma mentira sobre vossa excelência, eu desabonei a honra de vossa excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado e serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo, mas vossa excelência não o fará porque vai perder, e sabe que perderá, sabe que não há mentira, sabe que não há prevaricação ainda, não sei de onde vossa excelência ainda retirou e me processa, então, também, faça uma representação ao Ministério Público por eu estar prevaricando, por eu ser preso por prevaricação, vossa excelência não vai fazer, porque sabe que aí, sim, será vossa excelência processada por denunciação caluniosa, porque sabe que não há crime algum, e isso está muito mais do que claro, né, então, todo esse desequilíbrio e não responder todas as perguntas incômodas ao Ministério, que coloquei com muita tranquilidade, coloquei com muita serenidade, né, para vossa excelência não foram respondidas porque vossa excelência não possui as respostas, porque todas essas respostas não podem ser dadas, todas essas respostas vossa excelência não tem, porque são notícias e são fatos desabonadores ao governo, ao Ministério de vossa excelência, à vossa excelência pessoalmente, que não há resposta. Quando não se sabe combater no mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor, ataca-se o mensageiro. E se vossa excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho, sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe, o governo que vossa excelência faz parte, teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional, e aí sim, solapar a nossa democracia, e com muito orgulho derrubamos esse governo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.